E hoje a gente vai dar uma olhada em uma das histórias mais clássicas do Homem-Aranha O dia que o Miranha enfrentou o terrível... Doutor Mosca Para ver como foi essa história O maligno Doutor Mosca e metade homem, metade mosca E 100% maligno Eu sou o Doutor Mosca e minha poção mágica transformará todas as pessoas em insetos Eu estou enchendo essa poção com muitas, muitas moscas Moscas, moscas e mais moscas E agora para o toque final, todos os tipos de insetos conhecidos O mundo inteiro começará a rastejar como insetos E então eu serei rei Acho que adicionei muito sal Enquanto isso, o Homem-Aranha rasteja pela parede Ele ainda não sabe que o mal está por perto Hum, mas que estranho, meu sentido de aranha está me avisando de algo nojento Mais tarde, o Homem do Cachorro-Quente abre a sua barraquinha Mas espere um pouco, esse não é o vendedor de cachorro-quentes Esse, esse... Ah, você descobriu, sou eu mesmo O Doutor Mosca Pois é, o sentido de aranha do Peter indicou algo nojento Porque o Doutor Mosca resolveu usar a poção de insetos dele Para fazer um molho de cachorro-quente e começar a vender para as pessoas Então a cada pessoa que compra e ele transforma em inseto O Doutor Mosca ainda ganha 30 centavos de dólar Esse cara é inteligente, hein? Isso mesmo, eu vou vender cachorros-quentes abarrotados da minha poção de inseto Ei, senhor, você parece faminto O que acha de aproveitar um desses cachorros-quentes, hã? Bem, o cara estava faminto, então ele vai comprar o cachorro-quente Não vai demorar muito para todo mundo estar zunindo sobre os meus cachorros-quentes Zunindo como moscas E parecia que o maligno plano do Doutor Mosca realmente iria funcionar A não ser... a não ser que... Ei! Ah, não, é o Homem-Aranha O Homem-Aranha simplesmente chuta a mão do cara e joga o cachorro-quente longe Bem, a gente tem que lembrar que 90% de toda a alimentação do Homem-Aranha Consiste em cachorros-quentes de rua Então o Homem-Aranha provavelmente já conhecia todo mundo que vendia cachorro-quente em Nova York O Homem-Aranha então desmascara e captura o Doutor Mosca Prendendo ele assim numa rede de teias Ei, não vou ir tão rápido, Doutor Mosca E aí ele faz uma piada que funciona melhor em inglês, enfim E graças ao Homem-Aranha o Doutor Mosca foi preso em seus próprios planos Obrigado por me salvar, Homem-Aranha E eu achando que você era só um causador de problemas É, eu tive sorte, meu sentido de aranha me avisou do perigo Ai, ai, essas histórias antigas são as melhores, mas na moral, o melhor vem agora Olha, bom trabalho, Homem-Aranha Opa, de nada, policial Mas me diga aí, meu jovem, você tem permissão pra empurrar esse carrinho de cachorro-quente? Ah, não, eu sou um super-herói, não um vendedor Eita, desculpa aí, Homem-Aranha Mas você precisa de permissão pra empurrar um carrinho desses Vejo você no tribunal Mas mesmo assim, obrigado pelo bom serviço Por que que isso sempre acontece comigo? Caraca, maluco, que policial escroto O Homem-Aranha só se apoiou um pouquinho no carrinho de cachorro-quente e o cara já tomou uma multa Que sacanagem Mas e aí, o que que você achou da história, hein? Coloque aí pra mim nos comentários Não se esquece de deixar um like e de se inscrever aqui no canal também Se puder também dá uma passada lá no Instagram, no TikTok e no Twitter É arrobatom66 em todas elas Agora vão aparecer uns outros vídeos aqui no canal Clique em qualquer um deles que é sucesso Até o próximo vídeo então e tchau!